Olha, eu vou já já escutar o Rodão, que também é profissional nessa área da psicologia, e a pergunta é, em primeiro lugar, seria um menino de 12 anos preparado, Rodão, para praticar um crime como esse, mesmo que viver numa fantasia, ele teria preparo psicológico para viver todos esses momentos, até agora, é bom que a gente, até agora narrados pela investigação da polícia, não totalmente comprovados, mas digamos que se chegue à conclusão que realmente os fatos aconteceram desta forma. Teria um menino desta idade capacidade de imaginar, de pensar, de planejar, mesmo que de uma forma de fantasia, um crime como esse? Boa tarde. Eu acredito que não só na fantasia, como na realidade também. Uma criança de 13 anos, ela hoje já tem uma cognição bem atual, vamos dizer assim, ou bem avantajada, mesmo que a gente fique surpreso com a sua pouca idade. E a gente pode só fazer ilações a respeito do caso, como você bem disse, eles já disseram que não tem... Ainda precisamos de conclusões. Mas a gente pode imaginar, em inúmeros cenários, uma criança de 13 anos que convive com pais militares, cujo revólver é uma coisa comum no seu dia a dia. A caneta deles. Isso. Então, pode ser muita coisa, como disse o outro colega aí, mas a cognição ele tem, o conhecimento ele tem, a condição de fazer esse preparo, esse preparo não só na ficção, mas também na realidade, ele tem. Ele tem condição de discernir isso. Totalmente. Como a maioria, não só esse garoto, como a maioria dos garotos de 13 anos. Tem condição de discernir isso. Totalmente. Eu estou aqui com a jornalista Maia Veloso, porque sempre quando nós temos assuntos de crianças e adolescentes, porque ela vive dentro das salas de aulas, dos corredores, dos colégios, convivendo com essa criançada, né? Ô Maia, pode-se extrair na escola um possível comportamento como esse, você acha? Que pode-se extrair na escola, por exemplo, uma possibilidade de um menino desse vir ser aí o principal autor de uma tragédia como essa? Boa tarde, Maia. Boa tarde, Silas. A discussão desse tema é oportuna, aliás, você tem audiência, tempo e interesse de fazer abordagem na TV aberta no seu programa, de temas que mais uma vez nos surpreendem, fatos como esse, que fogem, inclusive, ao nosso entendimento, como pode um garoto de 12 anos cometer esse tipo de crime e se matar depois. Na realidade, nós temos uma convivência com a violência que se dá por toda a ordem. E isso termina desembocando na escola, sim, que é um palco ainda de transformação, é uma instituição que ainda se mantém de pé, porque as demais estão em crise ou estão sendo questionadas, e que tem condição de, se qualificada, identificar comportamentos como esse. Na verdade, existem comportamentos silenciosos que terminam detonando violências desse tipo. O caso do bullying, por exemplo, a gente vê que a vítima não fala, a vítima se guarda, a vítima só sofre, e ela termina se revelando de alguma forma. Existe o caso de um garoto, que foi um caso mundial, ano passado, ele morava nos Estados Unidos, e ele terminou se rebelando contra um colega dentro da escola. A escola tem que estar qualificada para identificar esse tipo de comportamento, assim como a família. Muitas vezes a gente diz, a família precisa construir afetos. Tem um livro agora muito oportuno, que é a Sociedade dos Filhos Órfãos, do Sérgio Sinem. Ele fala sobre crianças que são desprovidas de afeto dentro de casa, mas que também são submetidas ao consumo, a todo tipo de ideologia, a todo tipo, inclusive, de remédio. Existe um excesso farmacológico de remédios, de diagnósticos em relação a isso, e não se investe no afeto. O fato é que a família ou a escola precisa ter uma qualificação para fazer esses filtros e identificar comportamentos que sejam nocivos e que possam, no futuro, próximo ou distante, resultar nesse tipo de violência. A escola é capaz, sim, se qualificada for, assim como a família que precisa se atualizar em relação a comportamentos que, a princípio, você não diz, ah, era um menino afetivo, a vizinhança falou. Era um menino calmo, tranquilo, afetivo, mas ele fazia aula de tiro, né? Tem um depoimento hoje na Proleção São Paulo dizendo que ele fazia aula de tiro. Ele terminou se confidenciando com amigos, o que ele queria ser, o matador de aluguel. Então, essa criança, aparentemente tranquila, amorosa, o que se passava pela cabeça dela? A família também precisa se qualificar hoje. Ela pode amar muito o filho dela, mas ela também precisa aprender a fazer filtros. A gente não está demonizando a família e nem a mídia, que faz o recorte da violência e faz o recorte da violência de maneira didática, ensinar como se faz o crime. Essa oportunidade aqui é uma maneira consistente da gente discutir o assunto. Ontem as redes sociais discutiram esse assunto no Brasil inteiro. E muitos tocavam na família, muitos tocavam na escola, muitos falavam da religião. Qual a importância da religião, no caso como esse, na formação, por exemplo, independente da religião, seja ela protestante, espírita, católica, a importância na formação desses meninos que já têm discernimento, como o profissional Rodão disse aqui, mas que estão em formação, né? E eu estou com o pastor aqui. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Olha, Silas, eu vou pegar aqui numa visão mais teológica e bíblica, né? Isso. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando ele envelhecer, não se desviará. Aqui eu quero pegar dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte. A família é a base da criança. A família é a base da formação de um homem e de uma mulher. A escola é importante, a escola. Mas, muitas vezes, colocamos toda a responsabilidade na escola, nos professores, nos diretores. E nós não podemos perder o primeiro foco e a família. Uma criança dessa, ela tem que ter ensino, ela tem que ser orientada pelo pai e pela mãe. Uma coisa muito importante nesse acontecimento é que ele chega na escola e ele expõe para o seu colega. Ele expõe aquilo que ele estava pensando. Mas, em casa, ele não expõe para os seus pais. E aqui eu pego o primeiro ponto, que o pai e a mãe, e eu como pai, o pai e a mãe tem que criar um ambiente dentro de casa, um ambiente favorável, um ambiente terapêutico, entendeu? Para que a criança de 7, 8, 10, 12, 13 anos, venha expor aquilo que ele pensa e não expor para um colega na sala de aula. Então, o primeiro ponto é isso aí. O segundo ponto, dentro dessa visão teológica, é que uma criança dessa, a jornalista falou uma coisa muito interessante, que o senhor não tinha falado ainda, é que ele já era praticando de tiro. É verdade. Já era praticando de tiro. Silas, uma criança dessa, como disse o doutor, nasceu dentro de um lar, que a arma, é como o senhor falou, é uma caneta, imagina ele já praticando, com 12 anos de idade, praticando tiro, entendeu? O que é que passa na cabeça de uma criança dessa? Então, a base principal, nós não podemos levar para a escola e colocar todo o questionamento na escola, mas levar para casa, como diz a Bíblia, ensina a criança, quando ele envelhecer não se desviará. Não tenha dúvida. Olha, nós temos testemunho de um caso aqui em Teresina, de uma escola do mais alto gabarito, de uma escola famosa, em que o professor, a professora acabou detectando que tinha um aluno planejando matar um coleguinha dentro da escola. Teresina, os bastidores de Teresina conhecem, que é uma escola muito famosa, que aqui a gente não pode falar o nome da escola, mas... Isso é mais comum do que o seu licença. Bem, e aí levaram para o psicólogo e isso parou por ali. Eu acho que devia ter feito um trabalho mais ofensivo, inclusive, com os outros colegas. Eu pergunto agora ao Rodão Maqueda, a minha imaginação é o seguinte, mas às vezes nós preservamos muito, e eu abri o programa dizendo isso, eu preservo muito a minha criança da morte. Eu não quero que ele vá a um velório, eu não quero que ele saiba a notícia de morte, alguém meu morre e eu não levo ele. Eu preservo ele, como a maioria dos pais fazem isso. Não, ele vai guardar a imagem da pessoa quando estava vivo, meu pai. O vovô é aquela estrelinha lá, aí o menino vai para o videogame. Lá os caras morrem, no outro jogo os caras estão vivos de novo. Aí o cara vai assistir um filme, lá eles morrem, no outro episódio o cara está vivo de novo. Porque eu não ensinei também que a morte não é uma vida para nós que somos cristãos, mas que para cá, para essa vida material, o caba não volta. Mas isso pode ter influência também? A gente distanciando a criança muito desta realidade? Bom, é um ponto, né? E ele vivendo muito essa fantasia que o mundo moderno lhe oferece? Bom, aí nós vamos ter uma infinidade de correntes para seguir, né? Tanto. Essa falta de naturalidade da família em relação à morte, ela é muito generalizada, muito, muito, muito. Poderia mudar, né? Poderia mudar se fosse tratado com naturalidade. Assim como a gente trata com muita naturalidade e até com muita... Festejando bastante o ato de nascer. O nascimento, isso. E o ato de morrer que a gente às vezes impede da criança até discernir que é algo, que é a nossa única certeza. É, verdade. E fica, não, não vamos falar sobre isso, né? É. Fica fugindo. Vamos pular esse assunto, esse assunto não é bom. Mas uma outra coisa também, Silas, que a gente pode levar em consideração, é que nós temos, nós também generalizando, temos uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, de aceitar a maldade humana. É verdade. Então, principalmente nas crianças. E até nos adultos, quando acontece um crime muito hediondo e tal, o cara estava bêbado. Não, mas é porque perdeu a mãe, não, mas é porque admitiram ele e tal. A gente encontra sempre um paliativo. E eu gosto sempre de falar sobre isso. Há pessoas más e elas nascem assim. Nascem más. E morrem assim. Então, é uma conclusão, né? Então, ó... Pegando esse ponto aí do doutor, Silas, a Bíblia diz, aqui eu estou numa visão teológica, né? O doutor está na visão de psicologia, está na visão teológica. A Bíblia diz em Provérbos 20, doutor, versículo 11, Que até a criança pequena se dá a conhecer pelas suas ações, se é pura ou reta. Ou seja, muitas vezes nós pensamos como uma criança de dois anos, três anos. Eu tenho uma filha de três anos, meu irmão, ela é inteligentíssima, ela entende tudo. E muitas vezes nós pensamos, não, a criancinha tem três anos, não entende nada, não sabe de nada. Sabe sim, a criança sabe, como diz a Bíblia. Quando ela é criança, ela já entende as suas ações, se é pura ou reta. Então esse negócio da maldade, é como disse o doutor, nós temos uma dificuldade em aceitar essa questão da maldade. Mas não é só a questão da maldade. O Sigmund Bauman, que é um sociólogo polonês que hoje mora na Inglaterra, tem 91 anos, Silas, ele já escreveu 53 livros. O último livro dele diz, ele fala de uma modernidade líquida, de tempos líquidos, de relações que são fugazes, fluidas, que são passageiras, mas que principalmente o ser humano hoje, ele tem pouca resistência à dor. Tudo afeta o ser humano de maneira que pode resultar num comportamento que pode causar qualquer coisa, de crime a suicídio, até tudo. Então, quando você fala, Silas, aí um parêntese, que não gosta de levar seus filhos a velórios, a expor a violência, a gente entende. Mas é preciso hoje a gente dar um entendimento do que é a dor e o trauma e o não e a morte para as crianças, para elas se fortalecerem. O Bauman fala sobre isso. Um parêntese em relação também ao que você falou, de uma escola que identificou uma criança que queria matar um colega. No meu projeto Língua Solta, eu vejo que é cada vez mais comum esse tipo de comportamento e é importante que a escola esteja atenta no sentido de evitar. Eu já encontrei um caso, também numa escola privada, de um garoto que sofria bullying, ameaçava matar os colegas da escola. Ele ia de mochila e ele levava uma faca dentro da mochila. E a escola identificou o problema, pediu para ver a mochila dele, pediu para falar com a mãe, chamou os colegas que denunciaram de forma anônima o coleguinha. E sabe o que a mãe fez? Processou a escola e a escola teve que pagar uma indenização violenta, porque disse que estava discriminando o filho dela. Então, não há um entendimento em relação a isso. Sobre o que o pastor falou de responsabilizar a família, eu acho que a família sim está renunciando o papel dela de educadora. Mas a gente não pode deixar de perceber que a família está num contexto mundial, onde o mundo está muito difícil e violento. Na verdade, não existe só os refugiados de guerra hoje. Existem os refugiados contemporâneos. Aqueles que estão desprovidos de afeto, de ética, de bons exemplos, de comida, de respeito, de noções de cidadania, de tolerância. Então, a gente precisa estar atento a isso e a família está dentro desse contexto e ela tem reparado um pouco sobre isso. Eu vou perguntar ao Rodão, Rodão, nós temos como nós imaginarmos na psicologia quem nós estamos criando, com quem nós estamos convivendo? Tem como? Olha, eu sou uma pessoa otimista. Eu também sou. Eu acho que o mundo sempre melhora. Nós estamos com alguns escorregões, como esse. Porque nós temos uma tendência, novamente generalizando, nós temos uma tendência incrível de negativar as coisas. A própria pessoa, isso acontece na clínica, a pessoa chega com suas queixas e depois que ela fala tudo, que a gente dá uma viravolta na sua própria vida, tem muito mais coisa boa do que ruim. Mas nós nos acostumamos a isso. Nós nos acostumamos a reclamar, nós nos acostumamos a negativar. E aqui nós estamos num debate aqui, falando... O foco no negativo, né? Isso. A escola é algo muito bom, a religião, a religiosidade é algo maravilhoso. Então, vamos... Nós podemos avançar e avançar muito. Quando se fala assim, as crianças de hoje... Nossa, as crianças de hoje estão muito isso, muito aquilo. Eu acho que não, as crianças estão iguais. Mas os pais é que estão tanto quanto atrapalhados. Mas o mundo não está diferente? Elas não têm acessado fontes de violência? Tem, mas nós precisamos... Só um minuto, pastor. Pois não. Nós precisamos desse engajamento do filtro, ou de que todos podem e devem participar. Às vezes, isso eu já ouvi muito, mas se eu pago essa escola caríssima, é para dar educação ao meu filho. Eu acho que a escola é para dar conhecimento. Educação, quem dá, somos nós que somos os pais. Então, há uma mistura. Ou então, se agora eu fui para a religião tal, que é para dar um jeito na minha vida, né? Isso tudo falta, né? Falta um conhecimento e falta também a gente respirar e aceitar. Agora, a aceitação, eu só posso aceitar o pastor, aceitar a Maia, aceitar o Silas, se eu primeiro me aceitar. É um movimento de dentro para fora. E nós aprendemos, infelizmente, é isso que eu acredito que as escolas podem melhorar nesse aspecto, as religiões também, de que, olha, o meu problema é o Silas, que me trata mal, o meu problema é a TV, que me paga mal. Não, o problema está comigo e a solução também está comigo. Para a gente parar com essa mania de culpabilizar tudo e a todos. Quando a gente conseguir pensar, pelo menos, nisso, as coisas... Mas tem muita coisa boa, né? É, muita coisa. A escola tem que discutir o tema transversal também. As pessoas não mudaram. Mudaram as tecnologias, né? Muitas tecnologias. Mas o ser humano continua da mesma forma dos meus bisavós, dos meus avós. Agora, olhando a questão da escola, é importante a escola. Não estou tirando o mérito da escola, não. Pelo contrário, eu estudei, nós estudamos, a escola é uma coisa tremenda. Agora, a escola tem o seu papel, mas nós não podemos esquecer aquilo que o doutor falou. A questão da base familiar. Porque muitas vezes esperamos a escola, esperamos o pastor, esperamos a igreja. Ah, meu filho está na igreja, o pastor não. Não é pastor, não é igreja. O pastor, a igreja vai orientar como psicólogo, como a escola. Mas a base está na família. A família é a base. Como pegando esse caso aí, uma criança de 12 anos, fazendo treinamento de tiro. Muitas vezes um rapaz de 30 anos não tem estrutura para tal coisa, uma criança de 2 anos vai ter estrutura para tiro. Fazer treinamento de tiro. Então você vê que a família, a família tem que repensar muitas coisas. Só um parêntese, Silas. No aspecto religioso, já que a gente está falando com o pastor, a gente tem que ter um entendimento de que crença, antes de ser só fé, ela é também compaixão. Na verdade, do século XVII para cá foi que se mudou essa teoria em relação e a prática do que diz a crença. As pessoas estão precisando, na verdade, de compaixão. Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu só queria, Silas, fazer um parêntese de que as pessoas sempre venham falando sobre essa questão da violência. Eu tenho uma pós-graduação em crianças e adolescentes pela Universidade Federal do Piauí. E tenho também uma outra pós-graduação no Rio Grande do Sul na abordagem do bullying. E tem um projeto que acontece há cinco anos em escolas públicas, particulares, universidades, empresas também, que fala sobre temas transversais. E a questão da violência é uma questão que a gente tem discutido bastante. Mas é importante fazer o foco em cultura de paz também, para a gente contrapor o que tem de tão ruim acontecendo. Mas tem muita coisa boa também. E parabéns pela discussão. Obrigado. Essa família aí, a gente não pode estar, eu concordo com o psicólogo, a gente não pode estar julgando. A culpa foi do pai, a culpa foi da mãe, foi dessa família. A gente tem que, como você acabou de falar, misericórdia mesmo, impedir a graça de Deus para que isso não venha a acontecer com as nossas famílias. Porque ninguém está isento a isso. Muito obrigado. Olha, uma pergunta fica, são inúmeras, foram 369 pessoas participando desse tema. São inúmeras, é impossível a gente colocar aqui participações. Mas que fique uma pergunta, será que eu sei quem eu estou educando? Será que eu sei quem eu estou convivendo? Para isso, você precisa abrir esse espaço para você conhecer quem você está educando, quem você está ajudando a crescer. Principalmente quem você é. E depende de quem você é. Será que você... Falamos quase iguais, doutor. E fica também essa pergunta... É uma coisa interessante, você muitas vezes fala assim, ó, eu ensinei meu filho, eu ensinei esse aqui do mesmo jeito e esse aqui está diferente. Olha, cada filho é um filho. Cada um tem ensinado de um jeito diferente. Será que o seu jeito é o correto, né? São perguntas que a gente no dia a dia pode encontrar respostas. Que tiremos, se comprovar dessa tragédia familiar, que tiremos dela o positivo, como disse o Rodão aqui, o positivo para observarmos mais, para estarmos mais próximos. Não para observar o próximo que estão educando, não para observar os nossos que estão convivendo com a gente, mas para nos observar também, como nós estamos educando, como nós estamos agindo. Obrigado, gente. Olha, eu vou para o intervalo comercial. Quando eu voltar, eu já volto com o Leal, os batidores. Uma notícia boa, a volta do Planta Família. Você vai estar podendo filiar o seu neto, vai estar podendo filiar... E, rapaz, aquele genro mala que casou, entrou agora na família, né? O cara que é aduesto, ainda paga a consulta dele, você vai poder filiar agora, né? Depois do intervalo eu volto.